Fala pessoal, beleza? E aqui o fleco deve ceder mesmo, exato. Verdadeiro. Câmera frontal, nada, 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 nada preso, gente. Nada, nada. Tudo solto. Não tem um parafuso que trava essa placa aqui no lugar, nada. A coisa presa aqui mesmo, disso tudo, dessa estrutura toda, é a câmera principal. Resta tudo solto, solto. Ela é colada para dar aterramento, será? Ou para ela não tripidar, né, como ela é a principal. Ela é a lateral, vou tirar aqui, ó. É as duas pêmeras que estão fixas. Obrigado por terem acompanhado o nosso vídeo aqui. Agradeço ao TW mais uma vez pela assistência que deu pra gente. Valeu, galerinha. Um abraço e até mais.